E aí pessoal beleza olha eu aqui galera mz de volta com mais um vídeo de quest extinguei beleza vamos lá então sem enrolação galera vamos jogar aqui na tinha arena beleza e esse mapa aqui galera ele ele é tipo de motocross cara percebeu isso tá vendo tem muita ai quase acertei viu é que eu peguei cara esse veneninho eu não gosto de pegar não prefiro tem que se for pegar ele é tão bom é bom lançar granada assim lá é pista de motocross mesmo é baseado né é muito relativo o mapa não tem tanta dificuldade só tem uma poça de lama que ela te cobre ali que eu percebi um pouco se você pular bem certinho no centro dela tá vendo uma poça de lama ela te dá a gente dá tanta velocidade parece que ela te diminui no no jogo no game no jogo te dificulta tá vendo viu ó droga alguém acertou alguma coisa cara com um vídeo não percebi que eu peguei no caminho no caminho a força granada olha a curva cara só a curva é bem grima bem fechada né eu vou resumir bem fechado e essas rampas sim cara tem que ter um carro de tração nas quatro rodas bem bolada bem bolado e um míssil já era não tem nem como o cara desligar a cela e aí e acertei lá viu eu vou lançar granada de bolada e aí o tnt o foco aqui você tentar desviar da lama que a lama ela tinha atrasa e aí e aí tirei um caminho tirei outro e aí tá vendo dá desviada de leve cara essa pista é gigante nesse ela é tipo um labirinto tá vendo você pode ver ele no mini mapa ela é bem parecido com um labirinto cara droga me acertaram foi um lança granada bolado meu cara olha lá ver o como é que eu disse posso pertinho de mim olha essa virada nossa a bolha do Jimmy neutro Jimmy neutro não Jimmy bolha é Jimmy bolha e aí o em terceira posição tá bom mais senhores ó dois veneno no caminho ai virada droga assim que eu nossa certinho na cagada ali cara vamos lançar granada esse mapa aqui ele tá bom pra motocross mesmo cara bem 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 daorinha gostei do mapa mapa bem o mal dele que ele é muito grande é legal mas ele é caraca olha isso nossa quase peguei o tnt cara tá vendo você tem que inventar invitar essas coisas de novo não a nossa parte acertei um acertei um cara o barulho do motor desses carros é muito legal caramba a lama me cobriu ali viu o 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 Esse personagem aqui acho que é o Polar nesse mundo, é o Polar sim, ele parece ter um lúcio cara, que interessante Caramba, vamos ver como é que ele vai bolar, tiraram do caminho, bolinho da boleja, ai quase acertei do que O cara tem um bem na frente, tá bem adiantado na frente, racha o polo Vem nisso, vem nisso, vem nisso, vem nisso, ae tchau, tirei dois da reta, fiquei em primeiro Droga, como eu não ponho a caixa, agora eu consegui, ai que droga, agora eu tenho que me tirar do caminho Por enquanto eu tenho terceiro, não acabou E carinho cabuloso, os carros também, o bicho é bruto, o bicho corre Segundo Ó, pegaram o meu TNT, hein, teve um que pegou, tava indo bem atrás O negócio é essas curvas bem fechadas Ai, droga Vem apanhar aquela caixa aí, pegou na minha frente Se ele não põe, eu apanhava nem, mas tá bom Caraca, viu um míssel cara, beirou ali, beirou no outro carro, passou a raspar, acertei um Assertei um com nossa granada assim depois vou ver se eu gravo simulado lá vou tá jogando ele mais um pouco porque eu não joguei bastante ele é motocross é tipo estilo desse assim não mas ele é bem realista eu vou dar uma olhada eu vou dar mais uma pesquisada sobre ele vou aprender a jogar mas ele para ver como é que é que ele é meio é tem um pouco de dificuldade porque ele é meio complicado que você tem que passar de macho e tudo mais e ser macho é automático não é automática manual eu vou dar uma olhada bem interessante nós quase peguei o tempo entendeu e a quase e quando joga se lança granada para passar a espalho olha virada a nossa cara que eu peguei o nito pelo menos eu não vou ficar na desvantagem de velocidade de distância também caraca passou raspando o cara tem início de início bem aí é bom não coco é coco acertei outro e tem mais um ainda no início o autônomo primeiro é só falar com o outro a passar e é que bad nossa cara posso ir direto por cima das caixas e ai não que mentira passa por cima tá vendo essas lama assim ela é bem chata quando você cai nessas poças você perde uma velocidade que você podia estar bem na frente do outro dos outros carros o país não é isso essa é a minha habilidade especial de destruição o caramba olha isso cara que virada é quase 360 graus é virada se é louco e aí o cara é o caramba olha porque sabe sabe como significa que Cellão vinha e Quando a nossa boca tem uma ponta no meio é o que basta esses carros me ama, esses carros inimigos me ama, cara, só põe ah, fiquei, ah tá bom, fiquei em segundo, valeu aí pessoal, até o próximo vídeo, fui tchau